Música Nestes versos que eu te canto Entrego-me toda a pranto E o grito da minha flor Oh, meu amor, meu amor Que é que fizeste da flor? Que é que fizeste de nós? Música Oh, meu amor, meu amor Que é que fizeste da flor? Que é que fizeste de nós? Foste embora A pur do sol Ouvi a solução A cantar a fé Maria Mas via que a minha alma Que mais um sonho de mama Chorava por companhia Mas via que a minha alma Que mais um sonho de mama Chorava por companhia Veio a noite E... Que é nova Que é nova Na boca Tinha uma rosa Que que me desce Que me desce Que me desce Que é nova Em que eu avocê Que me desce Que me desce Que me desce Que me desce Vem o sol da primavera Vem que eu estou a ter esperado Que o rei pede o tempo Tenho aqui para entrar O céu vai te encontrar Dentro do meu coração Tenho aqui para entrar O céu vai te encontrar Dentro do meu coração